Anos das lâmpadas, anos das árvores e anos do sol. Vamos entender um pouco mais sobre os períodos, épocas e eras da Terra-média. My Govanen, meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! No mês passado, eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre as duas formas de se medir o tempo em Arda. E hoje, pra gente entender um pouco melhor as distâncias entre os eventos e as nomenclaturas dos períodos, a gente vai esmiuçar um pouco melhor o nosso estudo. Só que antes, se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve e já clica no sininho pra receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E já deixa o seu comentário junto com um joinha pra aumentar a nossa relevância aqui no YouTube. Da última vez que eu vim aqui falar com vocês, o papo foi sobre Tempo Valiano e Tempo Solar. Se você não assistiu, corre lá pra ver. É o TT 548. É bacana entender mais a fundo as diferenças entre essas duas formas de marcar o tempo, mas hoje, pra gente, o importante é entender isso. Tempo Valiano era a forma que os Valar usavam antes que a Sol fosse criada. E Tempo Solar é o tempo baseado na duração do percurso de Anar, a Sol, pelo céu. Tá, tá, beleza isso aí, mas que papo é esse de A Sol? Tá louco? Ah, prestou atenção, né, que eu falei A Sol? Sim, na Terra-média, Sol não era um substantivo masculino, era um substantivo feminino. Quem puxava pelo céu o carro celeste que continha o último fruto de Laurelin era Arian, a Maia. E por isso os elfos diziam A Sol, os elfos e os hobbits. Inclusive, no original em inglês, quando os elfos ou os hobbits se referiam ao Sol, eles usavam o pronome She, que quer dizer Ela. E essa história você pode conferir no TT 400, onde o César falou sobre Arian. Agora sim, estamos prontos pra continuar. Como a gente tá falando de tempo, a gente vai falar de começo, meio e fim. Por isso, vamos voltar lá no início de tudo, quando Eru criou Ea. Então houve desassossego em meio aos Ainur, mas Ilúvatar os chamou e ele disse Conheço o desejo de vossas mentes de que o que vistes possa em verdade ser, não apenas em vosso pensamento, mas tal como vós próprios sois e contudo de outro modo. Portanto eu digo, Ea, que essas coisas sejam, e eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser, e aqueles de vós que desejarem poderão descer a ele. E de repente, os Ainur viram ao longe uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivente de chama. E souberam que essa não era a visão apenas, mas que Ilúvatar fizeram uma coisa nova. Ea, o mundo que é. Ea, o mundo que é, foi criado por Eru, e dentro dele Arda, a morada que ele fez para seus filhos, os elfos e os homens. E alguns Ainur vieram para Arda para prepará-la para a chegada dos filhos de Eru. Os mais fortes eram os Valar, e com eles vieram os Maia. Ah, eu já sei de tudo isso, né? Pelo amor de Deus, que enrolação! Tudo bem, mas para esse nosso TT, não custa nada relembrar uma coisa tão importante quanto o começo de tudo, né? O tempo começou a ser contado desde o ano zero de Arda, mas naquela época, se usava só a contagem Valiana. E desde a época da preparação de Arda pelos Valar, para a chegada dos filhos de Eru, até depois da terceira era, a gente pode dividir o tempo em três grandes períodos. Os Anos das Lâmpadas, os Anos das Árvores e os Anos do Sol Em cada uma dessas épocas, que são chamadas de Anos com maiúscula, se passaram muitos anos com minúscula. Tá, 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 e o que foram esses períodos aí? Os Anos das Lâmpadas, Anos das Árvores, Anos do Sol? Vamos ver cada um deles com mais detalhes. Os Anos das Lâmpadas duraram 3.500 anos valianos, o equivalente a 33.537 anos solares, e englobam o período desde que os Valar chegaram em Arda e começaram a prepará-la para a chegada dos elfos e dos homens, até o momento em que as duas árvores de Valinor foram criadas. Mas, se as Lâmpadas foram feitas só depois e não existem desde o começo da criação de Arda, por que que todo período é chamado de Ano das Lâmpadas? É assim, ó, os Anos das Árvores e os Anos do Sol têm esses nomes em homenagem aos luzeiros que iluminavam Arda ou parte de Arda nessas épocas. Então, cada um dos Anos tem um nome de luzeiro, certo? Certo! Então, se as épocas têm nome de luzeiros e antes do Sol e das Árvores os únicos luzeiros que existiram foram as Lâmpadas, quer dizer, se você desconsiderar as estrelas, o período que vem antes da construção das Lâmpadas também foi englobado nessa mesma época para que a gente possa ter uma padronização das nomenclaturas. E o que aconteceu nos Anos das Lâmpadas, então? Vamos ver! Durante o período chamado de Anos das Lâmpadas, conta-se todo o tempo de preparação de Arda por parte dos Valar para a chegada dos filhos de Eru. Isso demorou 1.900 anos valianos, ou 18.206 anos solares. Depois disso, os Valar se mudaram para Almaren, uma ilha bem no meio da Terra-média, e ergueram as duas lâmpadas, Illuin e Ormal. Elas iluminaram o continente por 1.550 anos valianos, que em Anos Solares daria 14.852 anos. Então elas foram destruídas por Melkor, e sua queda abalou as estruturas da Terra-média. Deste momento em diante, os Valar mudaram-se para Aman, fortificaram esta terra contra Melkor, e criaram as duas árvores para que elas fossem a nova fonte de luz ali. Para deixar tudo isso pronto, eles demoraram 50 anos valianos, ou 479 anos solares. Caramba! A Terra-média foi iluminada quase por 15.000 anos pela luz das duas lâmpadas. Pois é, tempo pra caramba. Na verdade, é o maior tempo de duração de um luzeiro em todas as épocas criadas pelo Tolkien. Sim, as lâmpadas brilharam por mais tempo do que as árvores, e mais tempo do que até o próprio Sol. Os anos das árvores, que duraram 1.500 anos valianos, o equivalente a 14.373 anos solares, foram os anos em que a luz de Laurelin e Teuperion iluminaram Valinor. Depois que Melkor e Ungolion destruíram as árvores, se passaram 5 anos valianos, ou 48 anos solares, até a criação do Sol. Esses anos também são contados dentre os anos das árvores. Vamos ver com mais detalhes os grandes acontecimentos nos anos das árvores. Da hora de abertura, quando Teuperion deu flor sozinha, até a segunda hora, o primeiro dia começou, e com ele, a contagem do tempo. Daí, até o nascimento dos elfos, às margens de Cui Vienen, na Terra-média, se passaram 1.050 anos valianos, equivalentes a 10.061 anos solares. Ou seja, se os anos das árvores duraram 14.373 anos, e os elfos só foram nascer no ano 10.061, eles só pegaram o final dos anos das árvores. Tudo bem que esse final são quase 4.000 anos aí, é super extenso, mas pensa no quanto não aconteceu no tempo anterior, no tamanho de tempo que teve antes deles nascerem. E então, Orome descobriu os elfos e muita coisa rolou, inclusive a Batalha dos Poderes. No final dela, Melkor foi preso por Tulkas com a corrente Angainor, e levado a Valinor, onde foi sentenciado a viver cativo nas mansões de Mandos por três eras dos Valar, ou seja, por 300 anos valianos, que equivalem a 2.874 anos. Tá aí! Essa era pra quem era curioso, que nem eu, pra saber quanto tempo se passou durante o cativeiro de Melkor. A marcha dos elfos pela Terra-média em direção a Valinor durou 279 anos, e o transe que Thingol e Melin entraram durou 210. Impressionante! O povo de Thingol passou mais tempo procurando por ele do que demorou pra atravessar a Terra-média. É uma relação de tempo que eu nunca tinha feito. Legal, né? E depois, lá no finzinho dos anos das árvores, da fuga dos Noldor até a criação do Sol, se passaram 48 anos. 48 anos! É tempo pra caramba! E no livro parece bem menos, né? E só depois que começa a Primeira Era? Sim! E não! Digo, se você tá falando sobre a Primeira Era do Sol, a resposta é sim. Mas se você estiver falando sobre a Primeira Era dos Valar, aí não! No TT 548, eu expliquei que as Eras dos Valar são períodos de 100 anos valianos, que equivalem aproximadamente a mil anos solares, lembra? Ah, é! É importante a gente ter isso em mente quando a gente vai ler o Silmarillion, por exemplo, pra não se confundir quando o Tolkien mencionar Eras Passadas ou Eras dos Valar. Meu, é impressionante, né? Olha o nível de detalhe que a gente chega, cara, quando a gente vai estudar Tolkien. Isso aí é estudar Tolkien, é sensacional! Então, depois da gente ter visto os Anos das Lâmpadas e os Anos das Árvores, vamos ver os Anos do Sol! A maioria das histórias do Tolkien se passam nas três primeiras Eras do Sol. Eu digo a maioria, porque ele também contou um pouquinho do começo da Quarta Era, nos apêndices do Senhor dos Anéis. Mas a parte parruda mesmo tá na primeira, na segunda e aí com mais detalhe ainda na terceira Era. Essas Eras juntas são equivalentes a 736 anos valianos ou 7052 anos solares e correspondem ao tempo em que ocorrem as histórias desde o surgimento de Anar e Ísio, o Sol e a Lua. Então você tá me dizendo que mesmo o Tolkien ter escrito tanta coisa, inventado tanto personagem, tanto tempo, tanta época, ele mais não escreveu do que escreveu? Sim! Ao todo, a gente tem uns 55 mil anos de história escrita pelo Tolkien. Isso desconsiderando a Emo Lindalee que aconteceu antes do tempo. Desses quase 55 mil anos de história, os filhos de Eru são protagonistas de 11.354 anos. Se você escolher a marcha, a fundação das cidades, o encantamento de Tingo, ou seja, se você pegar desde a criação da Silmaris no ano de 14.277, você tem de história quente mesmo de pegada 7.148 anos. Então pra gente terminar, falta só bater ali pra ver quanto tempo levou cada uma das três Eras do Sol. A primeira Era do Sol durou apenas 590 anos, do nascimento do Sol até o banimento de Morgoth de Arda. A Segunda Era é a mais longa das três e durou 3.441 anos, desde a fundação de Lindon e dos Portos Cinzentos na costa da Terra-média, até a derrota de Sauron e as mortes de Gil-galad e Elendil na última aliança entre elfos e homens. E a Terceira Era durou 3.021 anos, da queda de Sauron até a partida de Gandalf, Galadriel, Elrond, Bilbo e Frodo da Terra-média. Caramba, quanta coisa, hein? Um total de 55.000 anos que o Tolkien imaginou, ele escreveu mesmo, ele se ateve em uns 7.000 anos só. Ah, é pouco, né? Pouco? Caramba, eu não conheço nenhuma outra mitologia, nenhuma outra história tão extensa e que tenha sido tão detalhada assim, vai. Mas eu concordo que é pouco, porque eu queria mais. E para concluir o nosso estudo de hoje, trazemos a linha do tempo da história de Arda. Em suas histórias, Tolkien nos proporcionou um total de 5.736 anos valianos ou 54.962 anos solares. E no mês que vem, a gente continua o nosso papo sobre tempo, eras e tudo mais. Aí eu vou falar sobre as épocas dos surgimentos das criaturas e das raças de Arda. Outro assunto pelo qual eu sou fascinado. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e já ativa as notificações para ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e ajuda a gente a espalhar fantasia. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, você tem dois jeitos de fazer isso. Um, quando você for comprar na Amazon ou for assinar o Prime Video, faça isso via links do TT. Aí a gente ganha um dinheirinho, mas você não gasta nada. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E dois, sendo um padrinho ou uma madrinho do Tolkien Talk. O link também está aqui embaixo. Mas se você manja de português ou inglês, você pode ajudar se tornando um legendário do TT, ajudando a legendar os nossos vídeos. Manda um e-mail para o Gustavo Fritzin. O e-mail dele está aqui embaixo. Eu gostei muito de apresentar esse TT para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais! Não vai rir! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!